Em Atos capítulo 14, lá no versículo 17, está escrito Mas Deus sempre mostra quem Ele é por meio das coisas boas que faz É Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo É Ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria Nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa poderosa oração da noite E baseados nessa palavra abençoada, vamos orar para que algo de bom Algo maravilhoso aconteça, que venha encher o seu coração de alegria Você já pode ir escrevendo aqui nos comentários do canal O seu pedido de oração para essa noite Você também já pode ir preparando o seu copo com água Para ser apresentado nessa oração Você que está pela primeira vez, seja bem-vindo Convido você a se inscrever aqui no canal Todos os dias estamos aqui E as orações têm abençoado a vida de muita gente E também vai abençoar a sua vida Para se inscrever, é só você clicar no botão abaixo do vídeo Inscrever-se Acione também o sininho Para você ser avisado ou avisada quando estivermos aqui orando Para mostrar a sua gratidão Você dá o seu like E depois você compartilhe essa oração com todos aqueles que você conhece Ali no WhatsApp, nos grupos que você participa No Instagram, Telegram, Facebook Assim muita gente será abençoada Vamos orar? Fica comigo até o final Senhor nosso Deus e Pai amado Aqui estamos unindo a nossa fé No santo e poderoso nome de Jesus Para a nossa oração da noite A palavra do Senhor Ela diz Que o Senhor mostra quem o Senhor é Por meio das coisas boas que o Senhor faz É o Senhor que manda a chuva do céu É o Senhor que dá as colheitas É o Senhor que enche o nosso coração de alegria E nessa noite, meu Pai Eu oro pela vida dessa pessoa Eu não sei como tem andado o coração dela Se ele tem andado triste Se ele tem andado triste Ou se ele tem andado alegre Na maioria das pessoas o coração está triste, meu Pai Triste por causa dos problemas Triste por não receber boas notícias Tristes por causa das injustiças Existem vários motivos Que deixam o coração da pessoa triste Então coloca, meu Pai, as Tuas mãos Para que essa pessoa seja abençoada Que algo possa acontecer na vida dela Algo possa acontecer Com que faça Com que o coração dela se alegre Com que o coração dela se encha De alegria Então vem, meu Pai e meu Deus Vem com o Teu poder, Senhor Vem com a Tua luz Vem com o Teu Espírito Abençoar essa pessoa Venha, meu Deus Dar a solução Para os problemas dela Aqui estão os pedidos de oração Pessoas que estão esperando Do Senhor uma resposta Então que esses pedidos de oração Tenham a resposta E que o coração dessas pessoas Venham se encher de alegria Que algo aconteça E o coração dessa pessoa se alegre Eu oro também Pelos dizimistas da Tua casa O Senhor sempre Prometeu Abrir a janela dos céus E não deixar faltar nada Então abençoa os dizimistas Em nome de Jesus Abençoa, meu Pai Esse Que está fazendo planos Para alguma coisa Que tudo venha dar certo Em nome de Jesus Esse que tem algo Para resolver amanhã Então que amanhã o Senhor O Senhor esteja com ele Aonde ele for E que tudo venha dar certo Que essa pessoa tenha Uma noite de sono Tranquila e abençoada Esse que trabalha Que ele tenha A Tua proteção Eu apresento ao Senhor Esse copo com água Peço que o Senhor Venha ungí-lo E abençoá-lo Para que Quando ela beber Ou dar para o familiar O milagre Aconteça No nome de Jesus Essa é a nossa Oração da noite Que fazemos E agradecemos Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo E você que crê Diga Eu creio Respira fundo Diga graças a Deus Graças a Deus Muito bem Acabamos de orar Você pode pegar Dá água Pode beber Dá para o seu familiar Passar no corpo E como eu sempre aviso Sempre deixe o copo com água Preparado para essa Oração da noite Mesmo que eu não mencione Deixe o copo com água Só de você colocar Deus já abençoe Depois você pode Usar o copo Com água Você que está aqui Pela primeira vez Seja bem-vindo Bem-vinda Se inscreve agora Aqui no canal Para você não perder As próximas orações É só clicar no botão Abaixo do vídeo Inscrever-se Acione também o sininho Todas as notificações Para você ser avisado Avisada Quando estivermos aqui orando Para mostrar a gratidão Dá o seu like O like é que nem Foi seu amém Acaba a oração A gente fala amém Esse like aí A mãozinha O joinha É o seu amém E lembre-se de compartilhar Essa oração Com todos aqueles Que você conhece Que não estão bem Que estão com problemas Que estão angustiados Compartilhe essa oração ali No WhatsApp Que é muito bom Também no Telegram Instagram Assim você vai ajudar Muitas outras pessoas E eu gostaria De deixar para você aqui Uma oração especial Que tem sido uma bênção Na vida das pessoas É o Salmo 54 Eu gostaria que Você agora Fosse aqui na barra de pesquisa Aqui do Youtube E digitasse assim Salmo 54 Com o pastor José Carlos Pode colocar A oração do Salmo 54 Com o pastor José Carlos É uma oração O Salmo 54 Ele é uma bênção Então procure aí Para você ouvir E também compartilhar Porque é uma oração Muito Mas muito Abençoada Eu vou ficando por aqui Lembrando que Logo mais A meia noite Eu vou estar de volta Com a oração Da madrugada Poderosa Oração da madrugada Ali no nosso canal Refúgio Divino Que Deus abençoe você Fique com Deus Boa noite Oração da madrugada